E olha que dado importante e assustador, um levantamento do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo mostrou que 6 em cada 10 motoristas que foram flagrados dirigindo bêbados no ano passado, continuam dirigindo. Em 2014, quase 40 mil processos foram abertos para suspender a Carteira Nacional de Habilitação de motoristas que cometeram a infração de dirigirem bêbados. Desse montante, quase 14 mil tiveram o documento apreendido, o que corresponde a 38%. Os motoristas que dirigem bêbados são enquadrados em dois artigos do Código Nacional de Trânsito. Uma é a infração administrativa e a outra é penal, caracterizada como crime de trânsito. Para as duas, a multa é a mesma, R$ 1.915,40. Aqueles que negam fazer o teste de bafômetro, exames de sangue e clínicos já são automaticamente autuados. Se o teste do bafômetro for superior a 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o motorista pode ser preso. Se os policiais derem provas testemunhais, também são capazes de levar à prisão. E a habilitação é suspensa por um ano, no caso administrativo ou penal. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, metade dos 70 milhões de motoristas consomem bebida alcoólica antes de dirigir, cerca de 56%. Para a instituição, por conta da ineficiência do Detran em julgar cada caso, pois o processo é bastante burocrático, a suspensão da CNH devia ser imediata, assim que o motorista é flagrado dirigindo bêbado.